Pra você que assiste meus vídeos, eu tô aqui se preparando pra ir lá na obra do Zé Nunes lá, gravar um pouquinho lá, que é a Avenida São Luís, aqui é o sentido que vai pra São Bernardo, né? Aí, girando aqui, aí eu vou procurar o sentido aqui que vai pra... Aqui é o sentido que vai pra São Bernardo, agora sim eu vou procurar aqui o sentido que vai pra cidade. Aqui é a ponte, né? Aqui é a ponte de São Luís, né? Aqui vai pra cidade, né? Lá desce pra cidade. E esse outro lado aqui vai pra São Bernardo. Pra cá que eu vou, que eu vou contar com o Zé Nunes lá na obra, que a obra dele é pra lá. Vou seguir lá nessa direção, que é lá pra... Onde eu achei ele lá. Tomara que ele tenha na obra, que já é mais de meio dia. Bom, aqui desse lado nós temos a borrada de São Luís. Tá cheio ainda, né? Tá bom, a gente dá um mergulho nela, lá naquela parte lá do Sangradão, pra gente dar um pulo assim, é bom. Tem umas pessoas lá no final, não sei se dá pra ver. Estão sentados lá, curtindo alguma coisa, né? E os meninos tomando banho ali. Eu vou encontrar o lado do Zé Nunes. Bom, e aqui eu vou subindo aqui, mas só que a obra do Zé Nunes é aqui pro lado esquerdo aqui. Descendo aqui pra baixo, porque tem um campo de futebol, né? Aí nós chegamos lá. A gente vai chegando aqui no campo de futebol. No campo de futebol aqui do São Luís. O campo de futebol é ali, onde já acontece os eventos esportivos. Agora é aqui no rumo do Zé Nunes. O Zé Nunes trabalha mais ali pra baixo ali, depois do campo descendo um pouquinho. Bom, aqui essa ruazinha passa aí do outro lado do campo. O campo ficou pra ali, mas o Zé Nunes ainda tá levantado ali pra frente. Lá naquela frente, aquele lá que ele tá lá. Ó, o Zé Nunes já tá me olhando aqui lá. A gente tem aqui um... Um cabritinho que tá pastando aqui. Cabritinho tá tão lento. E uma galinhazinha, né? Lá que tá com lá o Zé Nunes, aqui lá uma roteira pra ser com a clá. Já tão lá. Já tão achando ruim porque eu vou pra lá. Eu peço do bairro. E temos aqui um lençolzão de feijão. Que é o feijão bonito aí. Mas tá feio, cabrinho. É porque o sol tá frio, né? Aí traçando pra esse lado aqui. Tá o Zé Nunes ali. O Zé Nunes hoje tá com a parede alta, rapaz. Sei que ele não gosta de olhar as obras dele não, mas eu sou... Assim, gaiato mesmo, eu rindo. Rapaz, mas o Zé Nunes hoje... Hoje trabalhou. A parede já tá alta, hein? Tive pegando desse lado aqui. Que é o canto. Canto esquerdo, quem chega na casa. Aí, Zé Nunes, boa tarde. É por isso que tu não tava no serviço, rapaz. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, mas eu boto aqui já mais de meio dia, rapaz. Rapaz, a coluna zona já tava bem levantando a coluna. Zé Nunes, explica aí pra mim como é que é essa coluna, rapaz. Que eu tô tentando entender. Tu bota uma lojota aqui por dentro desse ferro aqui, é? Ele bota uma lojota por dentro do ferro. Explica aí, Zé Nunes. Aí eu e o pessoal que vê o vídeo entender. Porque eu tava com a coluna. Aí, explica aí. Ele bota a lojota aqui, ó. Aqui ele bota a lojota, né? E depois ele bota esse concreto, né? Esse concreto, pô. Rapaz, mas aqui é bem trabalho demais. Zé Nunes, onde é que tu tá prendendo o trabalho desse jeito? Zé Nunes, olha. Não tem nenhum predeiro aqui na região que faça um cinso bonito como esse, olha. Ninguém vê nem que tem a coluna aqui, pô. Olha, puxa o carrinho aí, Zé Nunes. Puxa o carrinho aí, pô. É o Valdé, é o Valdé, é o Valdé. Aí, puxa aí, Valdé, olha. Aqui não dá para saber que tem a coluna não, pô. Aí, aqui tá o segredo, olha. Dá para saber aqui. A bicha aqui por dentro, olha. Tem com 80 centímetros o buraco lá embaixo. Tá com 80 centímetros de buraco para baixo, assim, diz o Zé Nunes aí. E ele recebido nesse ferro aqui, olha. Mas aqui fora, ninguém sabe se tem coluna. Mas não dá para perceber. Rapaz, que trabalho bacana esse. É bonito e mal o trabalho desse Zé Nunes, pô. E aqui a parede, Zé Nunes aqui, esse canto aqui, remorre aqui mesmo, né? Aqui é um Lzinho que foi lá aqui, né? Aí para lá, rapaz, Zé Nunes está, esse bicho está fazendo a criatividade de artista mesmo, olha. Eu nunca tinha visto a coluna assim, rapaz. A coluna é embutida, rapaz. Viu para o lado de dentro. Zé Nunes, aí tudo bem mesmo, né? Rapaz, eu... Graças a Deus está tudo bem, né? Disculpa aí, eu tenho que ir mais cedo aqui. Mas aí eu estava empaiado aí com as tarefas aí. Não deu para mim ir mais cedo. Eu estou é suado já de tanto trabalhar. Mas aí eu cheguei na hora, o Zé Nunes está aí, já está. Cadê os ágeis dois, gente? Eu tenho para ser aqui, hein? O Aris, o Aris foi bem caro. Pode mandar, eu vou voltar lá, já estou aqui, mas você... Pois está bom. Agora eu vou me sentar aqui um pouquinho que eu estou enfadado. Já nós continuando o vídeo. Pois é, minha gente. Aí o Zé Nunes está se preparando aí para fazer o nível aí. Zé Nunes, eu não estou entendendo. Para que esse nível aqui, tua casa não está no nível aqui? Para que tu vai fazer outro nível aqui? Essa altura aí é o dia da frente que vai ficar. Eu estou dizendo a altura da frente. Pode dizer, isso aqui é a queda que vai dar do Alpenho. A queda vai dar bem daqui assim, ó. Ó, a queda. Acho que é o restante. Aí tem bem daqui, assim. Isso aqui, isso lá. Aí é a queda que vai ficar. Está vendo? Essa aqui é a queda que vai ficar. Está dando a mão de a gente. É, mas a queda aí fica muito alta. Não fica não, Zé Nunes? Eu já subi o meu pai, ó. Tem que botar o meu pai. Pera aí, pera aí. Não, deixa a água parar lá. Zé Nunes é quem manda lá. Ele vai encostar lá. Você fica quieto aí. Tem que subir mais estorno aí. Pera aí que eu te ajudo a ti. Tem que subir mais. Uma duas lajotas aí. Pera aí. Pega, Zé Nunes. Bota aí mais duas lajotas aí. Ah, mas também... Já está banhando muito lá, né? É, é. Aí, Zé Nunes. Zé Nunes arrumando um pau pequeno aí para botar, né? Aí tem que botar em cima de umas lajotas ali. Que vai poder tirar o ninho aí. Quer dizer, Zé Nunes, que precisa dessa queda toda aqui. Tira, pô. Eu digo que não é pesado desse tanto não. Depois quando tu faz o resplode, tu vai ver como não precisa. Não é pesado dessa queda toda aí? Não, não. Mas não tem que vir nada de acordo. Ah, mas... Não, bicho, mas... O ninho aqui, Edilson, para quando chegar o melado. Quando chegar o ninho aqui, a altura do ninho, a linha que vai passar em cima desse ninho ali, é 14 centímetros. Ah, ainda tem a linha, aí está certo. Aí está certo. Não, aí está certo. Eu pensei que ali ainda tem a linha ainda, né? Tá bom. É 14 centímetros. Rapaz, Zé Nunes, parece que tem... Zé Nunes, qualquer coisa, fale comigo. Se estiver enrolado aí, fale comigo que eu resolvo aí. Eu estou aqui não é para atrapalhar não, para ajudar também. Não é? Deixa o jeito aí. O Zé Nunes fica aí pelejando aí. Quero mandar um alô aqui para o Assis. O Assis aqui do São Luís já falou que ia dar uma curtida no meu vídeo aí daqui a pouco. Daqui a pouco, Assis, o vídeo está no aí. Aí, Zé Nunes, deixa eu mostrar aqui essa água. Zé Nunes, tinha que botar um suco de cor de morango aí para a gente ver. Se não, ele não tinha vontade de comer, a gente vai beber o suco, cara. Já parou aí, já? Já parou. Já parou. Então, a gente só está vendo mesmo aqui. Dá certo o suco não? Que na hora a gente... No vídeo não dá para ver essa água parando lá, não. Parou, Raudinho? Parou. Vamos marcar aí onde parou. Aqui. A triposeca está marcando aqui. A gente parou o nível, né? Parou bem, Raudinho. Eita, mas parou alto, não é, triposeca? Espera aí. E vai dar de novo aí para fazer o teste? Espera aí. Agora de novo. Vou testar lá. Agora eu vou... Espera aí. Eu vou ler lá o Zé Nunes, agora aqui no triposeca aqui. Ah, bota lá. Bota água na linha lá, o Zé Nunes. Deixa eu ver se está certo. Olha aí, ó. Mas deu certinho, Zé Nunes. Parou. Está marralto não é disso? Não é que nós estamos indo de baixo para cima. Parou foi certinho mesmo. Está certo. Está certo? Certinho. Parou certinho aí na linha preta que tu fez. Tipo assim. Então está certo. Aparrou o nível bem feito da pôr que ficou, né? Aí sim, rapaz, Zé Nunes sabe trabalhar mesmo. Essa pôr, rapaz. O medo dessa coluna aí que tu fez, Raudinho. Que a gente nem vê por aqui, rapaz. Ficou bacana demais, rapaz. Quando eu for construir uma casa, ou contratar o Zé Nunes para trabalhar aqui, fazer a casa para mim. Porque o bicho trabalha mesmo. Porque essa coluna que ele fez aqui embutida, rapaz. Eu passei aqui... Ai, cadê a coluna? Oi? O bicho fez aqui ela muito bonita demais, Zé Nunes. Tu está de parabéns, Zé Nunes. Viu? Eu que sou um cara exigente, que bota defeito nas coisas, eu estou procurando aqui um defeito aqui. Não, não estou de defeito não. Estou procurando um defeito e não acho, rapaz. Está toda esquematizada aqui a obra do homem, rapaz. Pois é isso aí. Olha o Zé Nunes lá. Zé Nunes está dando certo aí o plumo? Você usa o plumo aí, Zé Nunes? Hein? Claro que para, cara. Para que eu uso o plumo? Para ficar certo a parede, cara. Zé Nunes é assim. Ele não acha muito bom a gente perguntar as coisas a ele, não. Mas... Não, é para que a gente usa o plumo? É para ficar certo a parede. Mas aí, Zé Nunes. Aqui eu não entendi. Por a hora que tu botou essa lairota aí, agora que tu está botando plumo aí, por isso é que eu perguntei. Esse plumo... Quando eu cheguei, essa lairota estava aí. Aí tu vai botar o plumo agora. Não, cara. Para ficar certo a gente fez de plumo, vai ficar lá nos dois cantos. Ah, aí a gente precisa de pluma. Eu estou conferindo. Eu sei. Aí a gente precisa de pluma mesmo não. Passou a linha. Eu vou botar dois cantos, cara. Eu sei. Aí a gente precisa de pluma aí mesmo não. Agora não está entendendo. Não precisa para que tu está botando. Eu estou conferindo. Ah. Está bom. Mas está. Estou conferindo. Eu sei que a lairota entra aí e deixa o jeito aí, né? Aí depois que elas estão aí dentro, tu só faz jogar concreto dentro, né? Sim. Aqui, Paulo, ainda vai entrar a massa embaixo para ela subir, né? Não. Não entra a massa não. Quando chegar em cima eu dou desconto. Aí tu dá desconto quando chegar em cima. Quando chegar em cima. Eu sei. Mas aqui quando for para lá, tem que baixar a linha aqui para poder... Não, cara. Deixa quieto assim. A linha já está certa aí. Está certo, né? A linha para ter a profissão não vai entrar, Paulo? É. Seu irmão, você já vai, seu irmão. Até logo. Até logo. Seu irmão não quis participar dos nossos vídeos, não. É que você falou, entendi. Seu irmão, até logo, seu irmão. Seu irmão. Ele não está no cima não, cara. Até logo, seu irmão. Mas ele não está no cima não. Seu irmão. Hã? Seu irmão. Seu irmão. Esse daí não quer não. Seu irmão. Seu irmão. Seu irmão. Seu irmão. Minha bota é quente, não é não Zé Nunes? Zé Nunes, mas aí eu estava lá em casa pensando, já é meio dia e meio, será que o Zé Nunes está trabalhando ainda? Eita o Zé Nunes trabalhador da polícia. Quatro horas da tarde. Quatro horas? E hoje eu tenho dois carrinhos de mão de massa. É, um com concreto e outro com... E outro com massa fina. E outro com massa, não é? É. Essas lá já estão aqui atrapalhando, não é? Aqui no meio, olha. Zé Nunes, hoje está com quantos dias aí a obra? Hum? Três dias hoje. Três dias? É. É três vídeos. Não é mais que o rapotei foi três vídeos, já não foi não. É três dias por hoje. Não, eu estou achando que hoje é quatro vídeos que eu estou fazendo? Quatro vídeos? É. É três dias que eu estou trabalhando hoje, não é três com esse aí. Não, eu acho que é três. Ganhou outra análise. Ganhou outra análise. Ganhou outra análise. Ganhou outra. Tava começando. Era mesmo, pô. Aí eu não sei quanto foi a pele que tu fez. Quer saber quantos dias que tu vai trabalhar isso? Tu trabalha aí um mês para fazer essa tarefa que vai ganhar? Passar um mês na alpente desse tipo aqui, rapaz. Que hoje eu deixei no ponto, cara. Tá deixando ponto hoje? Ó. E Paulo, mas aqui tu... Não vai fazer um pouquinho mais aqui, vai? Vai subir. É. Capaz dele deixar no resplauro hoje mesmo. No ponto de botar madeira, né? Mas tu vai deixar no ponto de botar madeira, é? Ponto de madeira, é. Hein? Vai ficar no ponto de madeira, não é não, Zé Lu? Vai deixar no ponto de botar madeira, Paulo. Hein? É que sei. Eu vou botar madeira, pô. Pô, é. Tu vai deixar no ponto de botar madeira. É. Cai de cima. É. Zé Luiz, tem que arrumar um pauzinho para soltar aqui os buracos da lajota, não? Que a gente está indo. Arruma aí os tripancelos. Um pauzinho para soltar aqui os buracos da lajota aí. Ele está entrando concreto aqui fino, não é não, Paulo? É. Ó, ele está caindo aqui, ó. Raul de raio soltar, né Raul de raio? A massa aqui, né? É Raul de raio? Tem que puxar essa lajota mais para cá um pouquinho, não é não? É isso aí. Aí tem que ir soltando os buracos da lajota. É lajota. É lajota. É, Zé Luiz, mas... Columando assim, o cara bota o pulume só do lado, cara. O cara tem que ver. Ah. O que está no pulume aqui, ó. Aqui, ó. O que está no pulume, o que vai é isso aqui, ó. O que vai é isso aí. Está no pulume aí, né? Ah. Tem que ser do lado, cara. O negócio é o pulume estando bom aí, então... Se tu botar a lajota desse jeito aqui. E a outra para amarrar, essa daqui já dá uma diferença. Entendeu? É mesmo. O pulume tem que ser... Vou mostrar aqui como é que está pulando. Olha aí o pulume, aí está bom. Está bem pulumando mesmo, hein? Olha. Rapaz, mas... Aí ficou só no filé mesmo. Não tem que ser para isso. Aí está ficando bom mesmo. Vou botar mais aqui, Zé Luiz. Aqui mais aqui possível. Aí o Valdeco está pedindo mais um pouquinho ali. Olha. Cuidado, Zé Luiz. Tu bater forte, tu faz quebrar, rapaz. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Isso aí... Vem aqui assim. Deixa eu ver aqui. Não. O profissional é ele. Ele sabe como é que faz, né? Espera aí. Aí sim. Está ficando bom. Não. Aí a massa está fresca. Enquanto não secar, tem que mexer mesmo, né? Está mole, né? Olha isso. Bota mais aqui. É, Zé Luiz. Desculpa aí. Eu sei que o presidente não gosta. Assim, o Cabo está há muito tempo perguntando, né? Mas esse ferro aqui vai continuar para cima? Vai ficar outro ferro aqui, né? Vai ficar outro ferro aqui, né? Mas vai dar o mesmo para emendar ou não? Emendar o que? Por aí. Um ferro no outro. Vai ficar sem emendar mesmo? Ah! Empurro no ferro aí e vai ficar para cima. A ponta está muito torta, Zé Luiz. Desentortou logo, olha. Espera aí, espera aí. Ei, Zé Luiz. Desentortou logo aí. Está muito torta. Tem uma linha ali que fica melhor. Mas parece que não tem nem os outros. Tem pouco. Zé Luiz, esse banquinho aí é para quê? É, Zé Luiz. Ei, tem calçado nele. Vai dar uma mergulhada aí com o Zé Luiz. A gente quer derrubar ele. Os homens estão organizando ali um banco. Bota um calcinho miote para você. O banco aí está se requebrando mais do que a... Aquelas mulheres de dança do carnaval, rapaz. Ai, mexe com ele aí para você estar mais seguro. Está mole aí ainda, mãe. Mas está mole aqui. Pois é. O banco está mole. Vem segurar aqui. E aí ele não pode encostar na parede não. Porque a parede está mole, né? Está bom. Eu vou me sentar aqui um pouquinho. Enquanto eles trabalham aí. Eu estou aqui sentado aqui só. Observando, né? Ó, Zé Luiz, tu... Já está trepado. Aí tu acha bom. Tu é pequeno, mas lá em cima tu ficou grande. Hein, Zé Luiz? Foi? Sim. Vai botar agora. Zé Luiz, agora está trepado lá em cima do banco. Agora o homem está achando bom, olha. Pois é, rapaz. O Zé Luiz fica com um negócio aí que eu tenho há mil anos. Rapaz, acho que ele tem mesmo. Que para essa... Fazer uma obra de... Acho que ele está fazendo essa coluna aí. Que ele está fazendo aí. É bonito demais, rapaz. Bixão. Isso é coluna para o lado de dentro. Para o fora, olha. Ninguém vê coluna não. E está começando a cair um sereno aí. Né, Zé Luiz? Começando a cair um sereno, rapaz. Tchau. 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 Espira no É porque ela está para dentro mesmo. Eu vou colocar o lugar aqui muito ouro. Ianta ela para cá um pouco mesmo. Pam? Algumas backgroundCAR lotsa. É. Isso. Aí ela e dá certo. Né, elnão está ali procurando o plumo da coluna ali. Agora acho que vai dar certo, né? Vai dar certo, deixa aqui um pouquinho, mas agora bota outro nesse aí, deixa o outro debaixo aí. É dizer que tu tivesse trabalhando aí, fosse na área de aranha, deu certo, irmão? É dizer que tu tivesse trabalhando na área de aranha que o dono olhando aí, tu já tinha corrido para o serviço. Se fizer ruim de fazer, hein? O cara não viu o serviço render, pô? Aí o cara ficava com raiva de coisa, o cara não fez meu serviço hoje não, deixa É dizer que tu tivesse trabalhando aí, fosse na área de aranha, tu já tinha uma beirada, que o dono fica arrolhando e o serviço não está andando, né? É, o serviço é meio enrolado mesmo, o Zé Nune aqui tem paciência. Aí o meu pai, se ela não vai trabalhar o dia todo, sabe? Não vai arretar nesse aqui, irmão? É, a coluna aí é ruim de fazer, puxa aí. É uma pessoa que entende. É ruim de fazer, pô. É, a coluna aí é ruim de fazer, o Zé Nune está falando que a coluna é ruim de fazer. Se o dono tivesse pagando ele na área, já tinha expulsado ele do serviço, que é... Ela é enrolada, tem que ir com calma, de rodazinho, né? Eu digo assim, o cara aqui não entende. O cara que entende, essa bicha aí é feita para penderar uma rede aí com uma pessoa de 80 kg. Ah, para botar uma rede, né? Aí o cara tem que demorar mesmo para poder ficar garantido. É. De qualquer jeito, se botar uma pessoa de 20 kg já derruba, né? Ah. Aí tu faz um cara que pensa assim, não, essa bicha aí dá trabalho porque... A potência dela para pegar uma pessoa de 100 kg, 110 kg. Ah. Aí dá trabalho. Mas se for uma pessoa que não entenda, aí tu vai pensar diferente, né? Pô, essa porra não vai ter essa porra aí. Não é? É ruim. É verdade, Zé Nune. Eu estou achando que tu está certo mesmo. Se for... Se for uma coluna mal feita, o cara vai armar uma rede aí e vai cair, né? Aqui pode armar duas redes, para roubar o lado do outro do outro. Duas redes? Duas redes. É, uma para lá e uma para cá, né? Três, até três se quiser. Aqui, vê que ela está aqui. Depois que botar o peso em cima dela. Ah. Telhado. Aí ela já fica apanhada. Pode até... É três, quatro redes aqui, pinturado nela, segurado nela aqui. Ah. Segura. Entendeu? Ela já fica apanhada. Fica segura. Aí vem o peso do telhado. Pega, tripa seca aqui. Para socar aí. O peso do telhado.